Eu estou aqui fazendo um vlog em Niterói, cheguei aqui na casa, cheguei em Niterói Eu também tô sem óculos, tô sem casaco, tô com marca de batom A gente chegou aqui em Niterói agora, a gente chegou aqui na casa Aí olha só, agora são dez e pouca da manhã eu acho E olha só, onze horas né, e olha só o café da manhã Ó, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar Tá, isso tudo? Pode ter que fazer uma cheira suja, é minha Pode dobrar esse paninho que é uma mentira Eu botei aí pra não estar sujeira Serginho Então, agora a gente vai Não tem um banho, ah tem um vaso, um no outro, mas apertar Niterói, banheiro lava, eu tô aqui, lavar a mão, depois eu vou Gente, olha o que eu ganhei aqui, é um negócio, é um lápis, é um chocolate em forma de lápis Ah, e eu botei essas coisas que se vocês quiserem fantasiar Tá, minha mãe ganhou essa garrafa aqui Se vocês quiserem fantasiar, ó É de água aquela garrafa ali? É de água aquela garrafa? Gente, eu vou abrir aqui Ó, Luísa, você tem óculos aqui Que eu vou tomar o café Tem se vocês quiserem fantasiar, tá Pilar? Se vocês quiserem fantasiar Aquela água ali é de verdade, Pri? É, é de mamãe Eu sei Deixa eu abrir pra você, Luísa Aqui Sou eu, é Deixa eu abrir, dá o lixo aqui pra chadinha Gente, tô abrindo aqui Depois eu volto Gente, olha como é que é É de sementir aqui, ó Vem dentro do papel aluninho, né? Aí, tal Ah, vem mais um aqui Chocolate Entendeu, gente? Vou botar só pro hoje E eu trouxe um monte de coisas gostosas aqui pra, né? Comer Gente, vou tomar meu café da manhã que eu tô morrendo de fome Tô morrendo mesmo de fome Bota pra mim, pai Bota o de Lulu separado do meu O meu é esse E o de Lulu bota na coisa dela Lulu, Sarinha Vem aqui pra você ver Lá, ó Aqui tem um banheirinho Não filma a mamãe não A mamãe tá fazendo xixi Fabiana, eu botei isso aqui Eu botei isso aqui pra você Porque isso aqui é meio baixo Aí você é mais alto Você senta aqui Ah, eu vou tirar a flor pra poder ficar mais à vontade Deixa eu tirar uma foto A flor já é um suporte Priscila, essa flor bonita Gente, então Quando é que eu botei? Ai, meu, mãe Ó, gente Calma aí Vou pegar no centro Essa flor, essa cadeira Quando tem alguém de cá Gente, não reparem nos barulhos Cala, cala Calma aí, gente Lá, você senta Pronto Priscila, nós comemos banana ali Ah, você se importaria que eu peça a banana ali pra... Não, deixa o banheiro Pronto, gente Dá, Fabiana Bota pra cá Dá uma aí Não, filho, eu trouxe da pequena Essa é muito grande Você vai tomar o café Ah, tá Já comeu uma, Madiana Eu quero... Acho que eu quero suco de maracujá Então, você pega lá Dá pra gente botar pra não sujar Pra não entornar Eu vou comer chocolate Ai, meu Deus Eu vou tomar leite Priscila, o motorista de táxi Deu uma volta, quilométrica Pra ganhar dinheiro com a gente Passou pela orla e chegou Mas aí Já foi aqui Samanta Três meses atrás A gente diz que Samanta mora aqui Isso que mora Muita gente com Samanta aqui Eu mandei dar 25 reais Ainda dá 25 reais Ó, tem café Tem leite Tem chá Sei lá Tem um monte de coisa Eu também trouxe bolinho Aí tem açúcar aqui Tem granola Tem esse pão Que se dá pra ver o gole E esse o que vocês querem Eu vou tomar café O café já tá com açúcar? Não Tem que botar açúcar Eu fiz agora o café O açúcar tá lá O açúcar tá lá Eu também trouxe bolinho Tem lá, pega o açúcar pra mim, por favor Eu vou tomar café também Ah, eu acho que eu vou tomar um pouquinho Já, você aqui embaixo tem tudo Comércio, padaria Que é ótimo E aqui é o final do café Aí logo que atravessa Gente, agora eu vou fazer um pão Lúcia, sofazinho tá bom, né Lúcia? Pra pular, pra brincar, né? É, posso pegar o requeijão? Aham Requeijão Tudo light Que é o requeijão? Fabiano gente olha só vai depois tá bom ó parabéns em gostei se você botar pra comer assim porque não pode sair de renda do avô aí depois eu gravo mais um suquinho eu comprei tudo pra vocês come que eu só como coisa saudável é isso aí eu tenho que atravessar mas eu tô ficando muito em casa que eu não estou estudando em casa eu tô comendo muito assim mel ontem eu vou ter duas fantasias vai ó deixa eu cantar o seu também Ó gente, eu vou fazer assim E eu vou Tá fantasiada 1, 2, 3 e... Eu fiquei colorida É, eu fiquei colorida, Lulu Agora eu vou fazer assim de novo E vai sumir 1, 2, 3 e... Pronto Agora vamos Tchau Tem filtro, mostra ela, mãe Vou guardar lá na geladeira Vou guardar lá na geladeira Vou guardar na geladeira Vou filmar depois É Bota na porta arrumadinho Ou você vai filmar dentro da geladeira Não, deixa aqui mesmo Se quiser depois você coloca Eu tô doida pra sair Eu também Ai, eu cortei meio doida Klau, você já tomou o café dela? Eu troquei a minha coisa Depois eu volto Entendeu, mano? Vai ficar Tá gostando? Vai que serve Gente Eu queria Isso Isso é agora Só que a gente não vai querer Tá, mas hoje não é meu aniversário É que O meu aniversário eu acho que eu não já vim pra cá Pra Vitoral Entendeu? Deixa eu ver como que é Bom, gente Já campeou, parabéns E eu tô pensando em fazer outro vlog pra vocês Pra não ficar tão grande isso daqui Então eu não vou certamente bem agora, né? Então eu acho que eu vou fazer outro vlog Eu acabo esse vlog aqui Mas explica que quando eu sair Eu vou fazer o vlog pra vocês O vlog inteiro, né? Eu ia em dois lugares Entendeu? Então eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado Não pode esquecer Eu deixarei Tchau Tchau Tchau